O ano novo é mais um sinal do amor de Deus na nossa vida. Deus que nos oferece a oportunidade de recomeçar. É motivo de esperança para todos nós. Deus está no meio de nós, como temos rezado e meditado nesse tempo de Natal. Deus quer permanecer entre nós, em nossos corações, em nossas famílias, cada dia do novo ano. Por isso, vamos acolher esse dom de Deus, vivendo 2022, como uma oportunidade especial de vida nova. Dentre tantas atitudes que devemos cultivar nesse tempo novo que Deus nos concede, estão o amor fraterno, a solidariedade, a paz. Paz que é dom de Deus, paz que é fruto da presença de Deus em nós. Paz que é fruto da solidariedade, do amor fraterno, da justiça, do perdão. Neste ano novo, vamos nos esforçar ainda mais para que a paz de Jesus esteja sempre conosco, em nossas famílias, em nossas comunidades e nos diversos ambientes em que vivemos. Procuremos perdoar mais, promover a reconciliação, ser mais fraternos e solidários, especialmente com aqueles que mais sofrem. Tenha um feliz ano novo, com a paz, com a esperança que o menino Jesus nos traz neste Natal. Amém.